Música Compus em mim um peso mais de lástima que os sambas de cartola. Naquela noite distante, entre mesas distintas, refi seu nome no barro. Vi meu violão em prantos, suas pegadas ficaram marcadas em minha pele. Digo-te que este fardo é mais pesado que um fado. Digo-te que este fardo é mais triste que um rio parado, ou que um sorriso de quem não sabe sorrir. Escalaria montes se quisesse sonhar, mas nessa terra sem cor de tão negra, prefiro a solidão. Vejo-me entrando por suas narinas, desamparado, como todo órfão que espera mais e mais de um simples dia ensolarado. Digo-te que este fardo é mais triste que um sorriso de quem não sabe sorrir. Digo-te que este fardo é mais triste que um desejo de quem não sabe sorrir été opinar. Tchau, tchau.